Oi, gente! Então, vamos dar continuidade no nosso vestido. Estamos aqui, ó, na terceira carreira da pala. Deixa eu aproximar mais a câmera para nós estarmos prosseguindo. Então, aqui nós temos... Fizemos a correntinha, continuamos, cada espaço vamos colocar os três pontos altos. Um, dois, mais um, uma corrente, novamente para o próximo espaço, três pontos altos. Agora, essa aqui também, essa volta vai ser repetitiva, olha, sempre uma correntinha, cada espaço, três pontos altos. Eu vou fazendo, quando estiver bem próximo, acaba, eu volto, pra gente fazer juntos. Aqui, ó, fiz. Tô bem próxima já, ó, do leque que tá aqui, nós temos mais um motivo aqui de três pontos altos. Não esquecer de fazer a correntinha e colocamos novamente aqui dentro o espaço da correntinha, três pontos altos. Ficando assim, ó, antes de formar o leque. Deixa eu te mostrar, pra você... Entender melhor. Agora, vamos fazer uma corrente aqui nesse espaço, olha, da cava. Nós vamos fazer um leque de três pontos altos. Fizemos dois. Então, vamos aqui, fizemos dois. Vamos fazer mais um. Duas correntes. Essa parte aqui sempre vai ser um leque com duas correntes no meio. Até terminar a cava, será assim. Então, ficou assim, ó. Mais um leque, né? Fazemos uma corrente. E aqui nesse primeiro espaço, ó, você vai contar que tem os três e o nosso espaço da correntinha tá aqui, ó. Vamos pôr os três pontos aqui dentro. E vamos seguindo assim até o final, fazendo sempre na parte da cava um leque. Aqui, ó, tudo de novo. Nós vamos seguir cada ponto, cada correntinha, nós vamos pôr um leque de três pontos altos com intervalo de uma corrente. Então, fica um, dois, três. Um, dois, três. Uma correntinha. E vamos fazer assim. Quando eu estiver chegando aqui bem próximo, eu retorno para que o vídeo não fique muito longo. Aqui, ó, pra você ver. Ainda tô terminando. Cheguei bem próximo. Vamos fazer juntos. Três pontos altos com intervalo de uma correntinha. Aí, uma corrente. Aqui, nós vamos pegar o intervalo, ó, na corrente e fazer três pontos altos. Ficando assim. Aqui no leque, nós vamos fazer a nossa correntinha normal e vamos passar aqui fazendo três pontos altos. duas correntinhas, no mesmo lugar, três pontos altos, formando um leque de seis pontos altos, com intervalo das duas correntinhas no meio. Ficando assim, ó. Então, aqui, sempre será dessa forma. Faz uma corrente. Cada espaço, agora, que nós temos de corrente, vamos pôr os três pontos altos com intervalo de uma corrente. aqui, ó, uma corrente e vai para o próximo. Três pontos altos. 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 Uma corrente. Novamente, vamos fazer até chegar, antes de chegar na parte da cava, eu retorno. aqui, ó, continuar com você, fazemos uma corrente e vamos para o próximo espaço. Então, é assim, gente, é muito facinho de fazer, nós vamos repetir esse processo aqui, para quem está fazendo para a criança de um a dois anos, vamos fazer seis, sete carreiras, para a criança de três a quatro anos, nove carreiras, ó, cheguei no meio, fiz a correntinha e vamos fazer o leque aqui dentro. E se você for fazer para a criança de cinco, seis anos, vamos fazer onze carreiras. Aí, você mede no bracinho da criança, para ver se está bom, porque dependendo do tamanho, se a criança for bem, tem criança com cinco anos, que é maior, outras são padrão normal. Aí, você mede, se precisar fazer mais, faz, se precisar de menos, deixar com dez carreiras, você deixa. Que é bem mais fácil, quando você mede no braço. É aqui, ó, estou no próximo espaço da corrente. Fazer mais uma correntinha. E aqui, ó. Muito fácil de fazer, gente, isso aqui. Já estou com outro modelo ali, para fazer a pedido das meninas. O modelo anterior, para tamanho de cinco anos. Tem pessoas que, às vezes, não conseguem a gente ir explicando ainda. Aqui, ó, você faz, fiz a correntinha, aqui nós usamos dois. Um ponto e, no final, um ponto. Então, ficou assim, ó. Tá? Intervalo aqui e dois aqui. Uma volta fica com dois. Ó, aqui ficou com dois. Quando eu virar, uma, duas, três correntinhas. Como que vai ficar, ó? Eu uso, aqui já é um ponto. Eu coloco aqui sobre esse. Ficou dois. E eu vou para o espaço, completando mais um, ficando três. Mas, ele não vai ficar torto. Sempre vai seguir reto. Então, uma volta, ó. Estou terminando, estou iniciando a nossa quarta carreira. Fiz uma corrente e vou para o espaço. E agora, eu vou mostrar para vocês como está ficando. Fiz a correntinha agora, ó. Eu vou montar aqui para você e vou aumentar a câmera. Então, aqui, ó. Uma, duas, três. Estão na quarta carreira. Quando tiver, olha como a cava está pequena ainda, ó. Está vendo? Vamos fazendo e vai aumentando aqui o espaço do bracinho. Então, vamos dar continuidade. Faz uma corrente e vai para o próximo espaço. Ficando assim, ó. Mais uma correntinha. Eu vou fazer esse e este aqui e volto para fazer o meio com vocês. Aqui, ó. Para você ver direitinho. Faz uma corrente. Aqui dentro, vamos fazer o leque. Agora, gente, ficou muito fácil o espaço das correntinhas. Nós, deixa eu ver se eu fiz duas correntinhas aqui, ó. Deixa eu desmeixar. É muito importante fazer as duas. Vou fazer o leque aqui. Cada espaço, nós vamos fazendo os três pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Aqui, nessa parte da cava, sempre vai ser assim. Estamos na nossa quarta carreira. E vamos para cá. Aqui, ó. Faço novamente. Com o intervalo da correntinha, fazendo três pontos altos. Novamente, uma correntinha. Então, gente. Vou fazer cada espaço. Cada espaço com os três pontos altos e a correntinha. Quando estiver bem próximo aqui, eu retorno. Aqui, ó. Está bem próximo já. Faço uma corrente e sigo novamente fazendo os três pontos altos. Vou fazer mais esses dois e volto antes de chegar na cava. Aqui, ó. Bem próximo à cava. Vamos dar continuidade fazendo uma correntinha. E aqui dentro, fazendo o leque de três pontos altos com o intervalo de duas correntes. Uma, duas. E faço no mesmo espaço três pontos altos. Ficando assim. Faz uma corrente. E agora, ficou tudo fácil, ó. Novamente, cada espaço, vamos seguir fazendo a mesma coisa. Três pontos altos com o intervalo de uma corrente. Eu vou adiantar o meu, para não ficar muito repetitivo. Vou completar e retorno antes da cava novamente. Aqui, ó. Vou fazer mais um. Estamos chegando já na cava. Três pontos altos aqui dentro do espaço. Três pontos altos aqui dentro do espaço. Uma, duas correntes. E assim, vamos tudo novamente, cada espaço esse, sendo preenchido com três pontos altos e uma corrente. Eu acredito que vocês já tenham entendido como é. Vamos fazer seis carreiras dessa mesma forma. Vou adiantar e retorno ainda para finalizar com você. Aqui, vamos finalizar aqui na última, na parte da cava, vamos fazer uma corrente e um leque. São três pontos altos com o intervalo de duas correntes. Uma, duas, novamente no mesmo lugar, fazendo duas correntes. Ficou assim. Ficou assim. Vamos preencher cada espaço novamente. E, finalmente, antes de chegar no final, eu retorno. Aqui, ó. Chegando no final, vou fazer uma correntinha. E, novamente, os três pontos altos. Muito, muito fácil. Terminou este, faz uma corrente e aqui a gente usa dois pontos. Faz um e um aqui dentro, ó. Olha como que ficou. Você faz agora três correntinhas, vira o trabalho, faz aqui ponto sobre o ponto, ficando assim. E, aqui, nesse espaço da correntinha, nós fazemos um ponto alto. Ficou? Um, dois, cinco, três. Faz uma correntinha e já passa para o próximo espaço. Assim, o seu trabalho vai ficar permanecendo com a mesma quantidade. Depois, vamos fazer a parte de pregar os botões sobre essa lateral. E, aqui, novamente, tudo de novo. Eu vou adiantar o meu trabalho. Se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo. Veja direitinho, que vai ser sempre seguindo assim. Aqui no meio, vamos fazer o leque. Não pode esquecer. Então, já está tudo dividido os espaços. Cada espaço vai ser preenchido com três pontos altos e o intervalo de uma corrente. Agora, estamos, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Aqui, ó. Voltei aqui, ó. Para fazer com você, três pontos altos. Antes de formar o leque, esses três pontos altos. Um, dois, três, duas correntes. Novamente, no mesmo lugar. Três pontos altos. Dois, só falta mais um. Aí, faz uma corrente. Tudo de novo fazendo leques de três pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Ficando assim. Então, gente, é assim. Agora, você continua. Vocês continuam fazendo da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Vamos fazer até o final. E quando voltar... Nós já vamos estar na nossa sexta carreira. Então, vamos tomar continuidade. Aqui, ó. Para você ver como está ficando. Nós continuamos fazendo o nosso... Nossos três pontos altos sobre cada espaço de corrente. Quando estiver bem próximo aqui da cava, eu retorno. Aqui, olha, ó. Uma correntinha. Seguimos fazendo o nosso leque de três pontos altos com o intervalo de duas correntinhas. Aí, vem aqui novamente os três pontos altos no mesmo espaço. Fazemos uma correntinha e tudo de novo. Cada espaço, iremos colocar três pontos altos e uma correntinha. E assim, nós vamos fazer todo o percurso novamente. Aqui. Fiz a correntinha. Vamos trabalhar a cava fazendo um leque de três pontos altos com o intervalo de duas correntes. e aqui no mesmo lugar. Aqui. E aqui. E agora, vamos seguir novamente da mesma forma, três pontos altos em cada espaço que nós temos de correntinha. Aqui, ó, também próximo já. Fazer mais um leque aqui de três pontos altos. Pronto. Uma corrente e aqui vamos fazer o leque novamente. Três pontos altos, duas correntes e novamente três pontos altos no mesmo lugar, ó. Duas correntinhas, volta para o mesmo espaço. Uma, duas, três. Fazer mais uma correntinha e vamos trabalhar cada espaço aqui novamente. Os minutos passam muito rápidos. Eu gostaria de terminar essa pala nesse vídeo. Vou continuar e aqui no final eu volto. Aqui, ó, voltei para fazer com você. Eu sei que tem muitas pessoas que só de olhar conseguem fazer, mas aqueles que estão iniciando, que têm vontade, às vezes a gente acelera e eles se perdem. Então, é especialmente para você. Aqui, ó, vou fazer um ponto alto. E aqui dentro, ó, que é o último ponto, vai ficar mais retinho. Pronto. Faz três correntinhas e volta fazendo um ponto sobre esse. Ficando ponto sobre ponto, ó. E aqui nesse espaço da correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aí, ficou os três. Agora, vem para cá com uma corrente e vai tudo novamente, gente. Agora, eu sei que você consegue já voltar. Se você estiver fazendo o seu vestido e quiser falar, escreve aí a cor que você está fazendo, se ficou lindo. Eu estou pensando em fazer um vestido, o próximo vestido ainda vai ser para minha outra neta de cinco anos, que ela me pediu. Vai escolher um modelo. Depois, eu quero fazer outro para a Catarina. Já estou até pensando aqui na cor, já. Estou pensando em fazer um amarelo. Aqui são três pontos altos, ó. Uma correntinha. Então, é isso, ó. Não tem mais segredo aqui. Você vai conseguir, com certeza, fazer essa volta todinha. Estamos na sexta volta. Aqui é uma corrente. O espaço continua aqui dentro, fazendo o leque. Vou mostrar aqui para vocês como que já está ficando. Ó, deixa eu terminar esse daqui. Duas correntinhas. Ó, segue sempre a sequência. Mesmo lugar. Novamente. Os três pontuais. Agora, fazemos uma correntinha. E aqui, no mesmo espaço, volta tudo novamente, preenchendo cada espaço com três pontos altos, com intervalo de uma correntinha. Pronto. Então, vamos mostrar aqui para vocês como é que já está ficando. Quando a gente coloca ele aqui, que essa parte vai ser das costas, vamos dobrar aqui, que vai ficar melhor para você ver. Assim, eu não preciso tirar a minha câmera do lugar. Pode, gente. Depois, nós vamos fazer o acabamento todinho. E aí, volta. Estamos na parte da pala. Olha aqui, ó. Acaba. O tanto que está, ó. Depois que nós fazermos, estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Começamos aqui, ó. A nossa sexta. Quando terminar todinha a sexta carreira, que nós fizermos a sétima, já vai estar perfeita a cava. Tá bom? Para a gente começar a parte da sainha, para formar o vestidinho. Então, aqui, ó. É só continuar fazendo cada espaço novamente, conforme nós viemos aí. Vou dar uma pausa e vou fazer para o vídeo não ficar tão longo. Aqui, ó. Chegamos aqui. 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 Mais uma correntinha e repete tudo novamente. Os três pontos altos com intervalo de uma corrente. E assim, até chegar próximo novamente, para fazermos a cava. Deixa eu deixar aqui pra cima pra você ver. Mostrando para vocês como está ficando. Vamos continuando. Aqui faz uma correntinha e vem para a parte da cava, fazendo três pontos altos. Faz duas correntes e novamente três pontos altos. E assim, estamos fazendo a nossa sexta carreira. Cada espaço agora, ó, novamente, vamos preencher com três pontos altos no intervalo de uma corrente. Meu tempo está esgotando. E vou dar um pausa aqui para mim continuar mais um pouco. Aqui, ó. Vem próximo já de fazer novamente a parte da cava. São os três pontos altos e uma corrente. E aqui, vamos fazer novamente o leque. Gente, eu agradeço a todos vocês. Na próxima aula, eu termino essa pala e vamos iniciar a parte da sainha do vestido. Eu agradeço a todos vocês que estão aí, confeccionando esse vestido. Aqui, ó, pra vocês verem onde nós paramos. Então, na próxima aula, gente, damos continuidade. Eu agradeço a todos. Beijos. Fiquem na paz. Tchau.